... ... ... Estamos junto, a missão é essa... ... ... ... ... O que você fez? Você pode fumar aqui? Não, é lá... ... ... ... ... Oê, se põe, caralho. Meu dente, mano. O que? Qual foi? Isso é foda. Isso é grande merda. O que tá acontecendo com nós? É claro, velho. Tem que tomar baia. Monsuzinho! Fica aqui que eu vou jogar. Não, não pode jogar não, irmão. Não? Não pode jogar. Isso é muito impede dessa covardia. Eu vou meter o pé, eu vou sair dessa porra. Eu vou pedir pra sair. Tu quer apostar que eu vou pedir pra sair? Ô filho, deixa eu falar. Você tá achando que eu tô blefando, pô. Por quê? Pô, isso é mó covardia. A gente dormindo aqui, o pessoal curtindo ali, depois a gente já ter bebido. Esse é o grande segredo da baia. Porra, caralho. Que as porra. É as porra. Pode jogar não. Não, não, não. Eu acho que não pode nem dar. Sério mesmo. Pode nem dar aqui. Quê? Eu acho que não pode nem dar aqui. Eu acho que nem pode. Deu pra checar o horário. Você viu isso? Eu acho que não, velho. É um isqueiro, mano. Eu acho que não tem um isqueiro. Não tem uma. Eu, isqueiro? Porra! Tá sem isqueiro, mãe? Porra, esqueci. Lala...